E eu sinto que eu preciso Sair da minha zona um pouco Quero só chorar e dançar mais um pouco Na minha cida tem um rachido novo Move, move, meu tamorinho me ensina tão pouco Move, move, ela descendo mano eu não me movo Fofo, eu levei flores e ela achou fofo Agora eu só quero te comer de novo Eu dei flores pra ela, então dança comigo Eu acento uma vela, vem fuma comigo Que que tem? Se quiser cê pode ir escondido Muito bem, pode me fazer um pedido Slum, slum E eu sinto que eu preciso Sair da minha zona um pouco Quero só chorar e dançar mais um pouco Na minha cida tem um rachido novo Move, move, meu tamorinho me ensina tão pouco Move, move, ela descendo mano eu não me movo Fofo, eu levei flores e ela achou fofo Fofo, eu nem sei que você é facinando Mas ele não se puder Fofo, eu neuveolinho me ensina isso Fofo, eu nieuw ou turma Fofo, eu recebi um rachido novo Fofo, eu reacho eu por aqui Eu não preciso mais Tentar te agradar Tentar me acalmar Tô ao ponto de surtar Eu não posso me estressar Quanto no dinheiro é bom Eu não digo pra você Eu não digo pra você Eu não digo pra você Eu não digo pra mim Até de mano eu tomo os N.I. Vejo meus olhos cair Vejo meu rex cair Vejo os falsos sumir Se quiser eu passo a ir Só não posso falar disso Só não posso errar de novo Esse merda é um compromisso Mano, I know you want revenge A ver Eu não fui Ou eu não A ver Eu não fui Então eu vou fazer